Em primeiro lugar, agradecer aos quase 3 mil peticionários que aqui trouxeram esta questão importantíssima e que demonstraram que nesta questão, como em muitas outras, a mobilização é importante. Saudar também todas as pessoas que desde o primeiro dia do mandato se têm mobilizado em defesa daquilo que é uma visão de cidade, que é uma visão de cidade na qual se podem incluir todos, na qual todos podem participar e todos podem ser ouvidos e uma visão de cidade do futuro e não dos anos 60. A Almirante Reis, como já aqui foi dito, tem vários problemas. Tem um problema de espaço público, tem o problema de ser a avenida da cidade com mais atropelamentos, tem o problema de atravessamentos e passadeiras, de circulação das pessoas com mobilidade reduzida, de ruído, de poluição, de iluminação, de ilhas de calor. O problema da avenida Almirante Reis não é nem nunca foi a ciclovia e continua a não ser. Isso tem ficado cada vez mais claro. Tentou-se, à volta do tema da ciclovia, criar uma polarização e criar trincheiras na cidade e nós compreendemos que isso possa ter efeitos comunicacionais e políticos interessantes à altura para o Sr. Presidente da Câmara e serviu certamente esses interesses. Não servem os interesses da cidade, não servem os interesses das pessoas que ali vivem. A solução que foi apresentada pelo Presidente da Câmara rapidamente se demonstrou que era uma solução que não resolvia e, pelo contrário, ainda ia agravar os problemas que já existem nesta avenida. Foi uma solução que, desde os bombeiros, que claramente disseram que iria prejudicar a circulação das ambulâncias até à própria direção de mobilidade. A Câmara Municipal de Lisboa foi uma solução que foi rejeitada. E, portanto, apesar de esta polarização, como muito bem disse o Sr. Presidente da Câmara, ser apenas e exclusivamente da sua responsabilidade, também é preciso saudar quando se toma esta decisão difícil de a assumir e de dar um passo atrás. E, também para isso, contou a mobilização de tantas pessoas em torno desta ciclovia, contou também, é preciso também dizê-lo, o esforço do Bloco de Esquerda, do Livre e dos Cidadãos por Lisboa, que na Câmara Municipal de Lisboa apresentaram uma proposta para que a Almirante de Reis fosse objeto de um verdadeiro processo participativo, coisa que até agora nunca aconteceu. E é precisamente isso que nós temos que discutir, é o futuro, é o que é que nós queremos para aquela zona, não apenas a ciclovia, mas toda a avenida, não só esta avenida e não pensar esta avenida isoladamente, mas também a sua ligação na Praça do Chile, na Moraes Soares, a sua ligação à Penha de França, a sua ligação também à Zona Ribeirinha e o que é que queremos para a Baixa, se o projeto da ZER vai ou não avançar, que é uma coisa que continua a constar, por exemplo, do plano de ação climática da Câmara, mas que, simultaneamente, o Presidente da Câmara diz que não vai avançar com ela. E, portanto, aquilo que efetivamente é preciso é sair destas trincheiras que a campanha eleitoral quis trazer e discutirmos o que é que se quer efetivamente. E, nesse sentido, o LIVER também apresentou uma proposta para este debate, que é uma proposta que queremos discutir com toda a cidade, para transformar esta avenida numa avenida segura, acessível e arborizada, porque, efetivamente, e como disse muito bem a Sra. Deputada do CDS, é preciso fazer escolhas, não cabe tudo na avenida, e é preciso fazer escolhas, a questão é que escolhas é que nós queremos fazer, e é exatamente isso que nós estamos aqui a debater. E, num regime democrático, as escolhas fazem-se por maioria. E a verdade é que a maioria desta Assembleia está, e espero que continua a estar, a favor desta ciclovia na Almirante Reis. A maioria da Câmara Municipal de Lisboa continua a estar a favor da ciclovia da Almirante Reis, e é precisamente isso que nós também continuaremos a defender. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado.